Informação, reportagens, assuntos que você precisa saber. Começa agora Passando a Limpo Costa Azul com Carla Machado. Excelente quarta-feira para você que está ligado aqui na Rádio Costa Azul FM 93,1. Muito bem, estamos falando no Passando a Limpo essa semana sobre epidemia de sarampo. É importante dizer também que você pode acompanhar essa entrevista pelo nosso site, costazulfm.com.br, também pelas nossas redes sociais, está acontecendo agora uma live aqui no nosso estúdio. E eu recebo hoje a doutora Lilian Venuto, diretora de saúde coletiva da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis. Nós recebemos aí na segunda-feira o doutor Eliezer Barro Júnior, médico epidemiologista, que tirou algumas dúvidas sobre a doença. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os serviços, né? A gente viu aí ano passado, Lilian, essa questão de uma epidemia de fronteira lá com a Venezuela, Brasil-Venezuela. Esse ano também uma epidemia em São Paulo, muito próximo aí de Paraty, muito próximo de Angra dos Reis. Existem casos de sarampo em Angra ou na região Costa Verde? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia Angra dos Reis. É um prazer muito grande estar sendo a oportunidade de estar trazendo essa informação de grande importância para o nosso público, né? Para a nossa cidade e região. E eu gostaria de salientar que, no momento, a gente não tem nenhum caso confirmado de sarampo em Angra dos Reis. Segundo o nosso sistema, que é o Sinanet, que, desde 2001, nós não tivemos nenhum caso para Angra dos Reis, para a Secretaria de Saúde de Angra dos Reis, nós erradicamos o sarampo com a nossa vacinação. E nós sabemos que em Paraty foram identificados 10 casos de sarampo em uma família, né? E esses casos foram confirmados. Por conta dessa proximidade, a gente está na sensibilidade, na necessidade de estar movibilizando a nossa população para que se faça a prevenção. Então, não existe epidemia, nós não estamos tendo caso. Temos um caso a ser confirmado pelo LACEM do Rio de Janeiro, esperando o resultado da segunda exame, que é uma criança de um ano e três meses, que, ao ir vacinar com a idade indicada, apresentou sintomas e foi investigado, mas ainda não está confirmado. Então, nós temos apenas um caso suspeito, que ainda não foi confirmado, que seja sarampo. Muito bem. A que se deve essa epidemia, né? Essa epidemia de, depois de tantos anos com a doença controlada no Brasil? Aí eu falo em nível nacional, porque, assim, a gente viu a questão da fronteira com a Venezuela, enfim. Eu acho que... Essa questão da fronteira foi crucial nessa epidemia? Você acha isso? Sim. A gente teve, no ano passado, vários casos naquela região norte, exatamente porque se tem a informação de que a Venezuela não tem uma eficiência na questão da vacinação do sarampo. Então, existem realmente casos relatados e confirmados da doença. Com essa migração dessa população para o Brasil, inicialmente naquela região e, posteriormente, para outros estados, a gente tem a informação de que possa realmente ter sido uma porta de entrada para que essa doença venha a circular. Como o próprio doutor Eliezer comentou na segunda-feira, é uma doença altamente contagiosa. Você não precisa estar em contato só com a pessoa, só da pessoa ter estado naquele ambiente e eliminado os aerosóis, que é essas gotículas, já pode contaminar uma outra pessoa. E, decorrente dessa questão, mas a questão da diminuição, da baixa procura da vacinação pela população, que é uma questão que a gente levanta também, que tem a ver com informações erradas, fake news sobre vacina, então a gente percebe que está tendo fatores que estão facilitando com que essa doença venha a nos assombrar. Mas, em São Paulo, por exemplo, que tem uma grande movimentação demográfica de vários estados, a gente tem realmente casos e lá se considera um momento de epidemia. Já aqui no Rio de Janeiro, a gente está trabalhando com a prevenção, exatamente porque nós não temos nenhum caso confirmado, a não ser para a TIC ter esses 10 casos que se está definindo se são importados, não que são da cidade, mas aqui em Angra não. Então, agora a gente vai trabalhar, então, com essa importante ação que é prevenção, aumentar os nossos índices. Exatamente. Sobre essa questão dos índices, você estava comentando comigo nos bastidores que vocês ainda não conseguiram atingir o índice esperado para Angra dos Reis, né? Então, eu gostaria que você falasse quais são esses índices e por que você acha que as pessoas resistem tanto em se vacinar. Os nossos índices, a nossa meta de alcançar é 95% de cobertura vacinal para a idade que está sendo proposta. O público-alvo, ele era inicialmente de um ano e um ano e três meses, que é um ano e quinze meses, está na carteirinha da criança, mas com o advento do sarampo estar nos ameaçando, a Secretaria do Estado iniciou há quinze dias atrás, a partir do dia quinze de agosto, uma iniciação de vacinação com idades menores de seis meses. Então, a criança que tenha menos de um ano, ela vai começar essa vacina, que é chamada dose zero, a partir dos seis meses. Então, pode ser seis, sete, oito, nove, dez, onze meses. Qualquer momento, ela pode ser vacinada com a dose zero. Então, é muito importante que as mamãezinhas se simbilizem e levem o seu bebê para fazer essa vacina dose zero. Quando chegar no ano, vai ser feita novamente, mesmo que ela tenha feita com onze meses. Então, não quer dizer que fez a dose zero, que não precisa fazer a de um ano. Se mantém o calendário vacinal de seis meses a onze meses, que é a novidade, e mantém um ano e um ano e três meses, ou chamado quinze meses. Então, essa cobertura, a nossa atual, na primeira dose, que é a D1, chamada D1, que é a dose de um ano, nós estamos com setenta e quatro por cento. Mas é um índice, assim, aceitável, mas é abaixo da nossa proposta. Nós queremos aumentar esse índice. E na D2, que é a de quinze meses, a gente tem uma baixa menor, que são vinte e quatro por cento. Você vê que a gente tem que aumentar bastante a segunda dose. É como se a mãe entendesse que fez uma dose e não precisa da segunda. É como se ela achasse que fez com um ano, e um ano e três meses é muito pouco tempo. Mas isso é preconizado pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, esse intervalo. Então, hoje, pra gente alcançar a excelência e não ter caso, o ideal é que a gente faça a partir de seis meses. Um ano e um ano e três meses. Aí a sua criança tá vacinada pro resto da vida. Ela não vai precisar se vacinar com adulto. Exatamente. Porque o adulto só vai precisar de ser vacinado dependendo da carteira vacinal dele. Por isso que o nosso público hoje é 2.635 crianças, que vai de seis meses a quinze meses. Esse é o nosso público-alvo. Exato. Tirando agora essa questão das crianças que é o público-alvo, é necessariamente, é quase que obrigatório, né? A vacinação, essa dose zero, essa dose um e a outra, e a segunda dose. Outras pessoas podem se vacinar porque tem muito adulto que, por exemplo, não tem a carteira de vacinação. Pessoas que nasceram aí na década de 80, 70, 60, muita gente não tem a carteira, não tinha esse hábito de guardar a carteira de vacinação. Então, para os adultos, quem deve se vacinar? Então, esse público é um público importante também, porque a gente sabe que o sarampo, ele é uma doença da infância, mas ele pode acometer os adultos, né? A nossa proposta com relação a esses adultos é que, a partir dessa idade de seis meses, um ano e um ano e três meses, nós vamos ter as crianças que têm que esticar seu cartão de vacina. Então, essa criança precisa levar esse cartão na sua unidade para saber se a vacina dela está completa, se ela tem as duas doses necessárias, né? Se ela não fez aquela de um ano e um ano, mas ela tem duas doses, ela está com a vacina dela com relação ao sarampo completa. Agora, aqueles maiores, até 29 anos, qualquer faixa etária, né? A partir dessa primeira infância, ele pode ser vacinado caso ele não tenha comprovação da sua carteirinha. Ele vai ser vacinado com duas doses. Até 29 anos. Até 29 anos. Ele vai fazer a primeira dose e 30 dias depois ele vai fazer a segunda dose. Aí ele vai ter a vacinação completa, porque também não adianta ele fazer uma dose agora e esquecer, que aí ele vai continuar incompleto, concorda? Isso porque ele não tem a informação. A informação. Agora, se ele tem a informação, nós tivemos experiência hoje, né? A Carla me trouxe o cartão e ela tinha as duas doses. Então, ela não precisa. Você tinha. Ela está na faixa etária, que não precisa, porque ela tem registro na sua carteira de que ela tem as vacinas. Então, hoje ela é considerada uma mulher vacinada para o resto da vida. Não vai ter risco de pegar o sarampo, mesmo que tenha as gotículas no ar. Já a pessoa que tem de 29 a 39 anos, que é uma faixa etária maior, ela não precisa de duas doses. Ela vai precisar de fazer apenas uma dose, que é a dose única da tríplice viral. Se ela não tiver comprovação. Então, ela não foi vacinada, ela não tem o comprovante. Ela tem 30 anos, até 39 anos. Ela vai fazer a vacina... Uma dose só. Até 49 anos, digo, tá? É. É de 30 a 49. Tá. Essa faixa etária vai fazer a vacina dose única. Não há necessidade de fazer duas doses nessa faixa etária. E após esses 49 anos? Então, após os 49 anos, que é a faixa etária que é da década de 60, né? Essa faixa etária, como todo mundo já deve ir, os pais já devem ter comentado, é aquela faixa etária que já teve as doenças da infância, né? Nós vamos conversando e vai falar, ah, eu tive catapora, eu tive rubéola, eu tive... É sarampo. Então, era uma doença da infância. Às vezes, mandavam os pais, mandavam se abraçar as crianças de catapora, né? Pra todo mundo pegar de uma vez e acabar com aquela doença. Tinha criança que chorava, não queria abraçar o irmão. Porque era melhor que se pegasse rápido. Porque elas são todas doenças virais e de resolutividade de uma semana. Dez dias, que é o caso do sarampo. Então, naquela época, essas pessoas, ou elas tiveram a doença, ou elas tiveram contato e criaram a imunidade. Então, essas pessoas, nossos idosos, né? Não tem necessidade, não é público que precisa fazer a vacina, porque provavelmente, segundo os estudos, isso é definido em estudos, né? Do Ministério da Saúde, da Vigilância Epidemiológica, essas pessoas não estão suscetíveis a pegar doença, porque elas já têm imunidade natural. Muito bem, vamos lá, então. Chegou aqui a pergunta dos nossos ouvintes. Existe um controle, por exemplo, da prefeitura junto às creches, né? As creches municipais para vacinação dessas crianças que estão nas creches? Esse controle das creches é feito pela carteira de vacinação. Quando a criança é admitida numa creche, um dos documentos que se exige é a carteirinha de vacina. Então, a gente tem essa tranquilidade, né? De que essa criança que está na creche, ela tem uma vigilância. Inclusive, ela pode ser impedida. Se a mãe não tiver com as carteiras em dia, de acordo com o esquema, é uma cobrança, é dura, mas que protege aquele coletivo. Se você tem uma criança que não vacina, você abre uma brechinha para aquela doença aparecer. Então, a questão da barreira vacinal é isso. Nós podemos ter dez pessoas vacinadas. Se tiver uma não vacinada, a gente se expõe todo um público. Então, esse controle a gente tem sim, tá? Com relação às creches, escolas, principalmente as creches, né? As escolas já não é função da escola ver a carteirinha. A função da ver a carteirinha é do serviço público de saúde, que são os postos de saúde. Mas a creche, sim, ela é exigida. Por exemplo, a escola da minha filha é uma escola particular e exige a carteirinha de vacinação. Outra questão, existem empregos também, trabalhos. Quando você é admitido, eles pedem a carteira de vacinação. Se você tem filhos, eles pedem a carteira de vacinação. É das crianças também, né? Os menores. Exatamente. Vamos lá, Lília. Você falou aí das faixas etárias que precisam se vacinar. Essa vacina, ela tá liberada pra todo mundo ou só pra essas crianças? Não. Hoje, se as pessoas forem no sistema, acessarem o SUS, podem utilizar essa vacina. A informação é que a Secretaria da Vigilância Epidemiológica me passou e da responsável pelas vacinas, é que nós temos hoje distribuído na rede 1.620 doses, distribuídos nos postos. E temos na nossa rede frio, onde a gente tem a nossa reserva, 1.500 doses. E estamos aguardando, se não me engano, deve chegar essa semana, mais 1.500 doses, refazendo as 3.000 doses de reserva. Então, o nosso público-alvo, como eu falei anteriormente, é a criança, que são 2.635. Nós já temos, na primeira dose, 74%. Temos na segunda dose, 24%. Então, nós já vacinamos muitas crianças que é nessa idade. Eu tô falando, por exemplo, mas esse é o público super-alvo. Pois é, completando. E o outro público. Completando. Então, como nós temos disponibilidade, nós não temos falta de vacina, esse público que é maior do que esse nosso público-alvo, vai ser vacinado. De acordo com o quê? Com a carteira de vacina. Doutora, nós não temos a carteira de vacina. Então, esse público vai ser vacinado porque não tem a sua carteira de vacina. Pode ser até que ele seja vacinado de novo. Mas a gente, não tendo comprovante, a orientação e a conduta do profissional de saúde é vacinar esse público que tá procurando a unidade. Muito bem. Eu converso com a doutora Lilian Venuto, diretora de saúde coletiva da Prefeitura de Angra, 954. Vamos lá. Onde as pessoas podem se vacinar? Essa vacina é gratuita? Como é que tá funcionando isso? Então, a disponibilidade dessas vacinas, como eu falei anteriormente, nós temos hoje 1.620 doses nas unidades de saúde, em cada posto. Elas estão disponíveis pra serem feitas essas vacinas em algumas unidades. Temos dias, né, determinados. Até eu tava comentando com a Carla sobre essa questão que nós temos recursos humanos, algumas unidades que nós não temos uma equipe completa, que é uma questão que o prefeito já até falou sobre o processo seletivo e nós estamos nesse caminho pra novos profissionais. Mas, enquanto isso não acontece, a Secretaria tomou uma decisão. A partir da segunda-feira, nós vamos estar colocando mais uma equipe itinerante em cada unidade que tem um dia só. Caso você more perto da sua casa, procuro saber qual é o dia que essa unidade está fazendo a vacina, porque isso realmente pode acontecer. E nós vamos aumentar mais um dia, principalmente iniciando na região do Perequê, que é essa divisa com São Paulo, né, Paradi. E a gente vai intensificar inicialmente nessa região, mas vamos estender por toda a Angra, que tenha aumento de oferta da vacina em cada unidade, quando ela tiver um dia só. Nos SEMS, que são os postos de saúde de referência, a proposta é que tenha diariamente, tá? Então, vocês podem procurar, caso você more perto daqueles SEMS, fazer essa vacina no SEMS. Eventualmente, pontualmente, pode às vezes faltar um funcionário, mas não é uma situação que falte funcionário. A gente já providenciou a reposição para que seja garantido o funcionário diariamente no SEMS e nas unidades que tenha um dia só, nós estamos aumentando para mais uma itinerante, né, para poder realmente as pessoas procurarem. É importante as pessoas entenderem por que se abre um dia e não se abre todos os dias, porque quando se abre um lote de vacina, é importante que a maioria, assim, a quantidade maior de pessoas sejam vacinadas, para que não se perca esse material de muito valor, né, que é um material que não pode estar sem ser refrigerado, não pode ser reutilizado no outro dia. Então, se abre um lotezinho de vacina, é importante que se use todas as doses. Então, que a população se sensibilize e procure, olha, dia quinta-feira a vacina aqui no meu posto. Então, vamos lá ver a carteira, vamos lá ver se precisa fazer, se a sua carteira tem que ser feita naquele dia. Tem que ser feita, tem que ser feita, tem que ser feita, tem que procurar, se caso não tiver, eles vão orientar aí nas unidades, tá? Muito bem. Então, outra questão que eu queria falar com você é sobre o contato da ouvidoria, né, e também dessa sensibilidade dos funcionários, dos enfermeiros, dos atendentes das unidades de saúde para acolher essa família, né? Porque muita gente ainda tem medo da questão da vacinação, né? Às vezes a criança fica sensibilizada, a mãe mais ainda, tem mães que realmente tem pena ali naquela questão da criança tomar uma agulha, uma criança muito pequenininha, um bebezinho. Então, dessa sensibilidade. É importante falar sobre a sensibilidade dos funcionários e também o contato da ouvidoria, né, para reclamações, sugestões, elogios, opiniões, enfim. Sim, então, o que eu gostaria de falar para a população é que a gente tem equipes treinadas, capacitadas para que sejam realizadas essas vacinas e a gente sabe que nós temos feito um trabalho com relação aos funcionários para que acolham essas pessoas com as suas dúvidas, com os seus questionamentos, né? Às vezes você olha um cartão de vacina e você não consegue enxergar que você tem a vacina. Então, esse olhar técnico do enfermeiro, do técnico de enfermagem, até do seu médico que está naquele momento ali na consulta, de repente, se aproveitar aquele momento para tirar essa dúvida ou se não, se falar com o atendente lá, é importante um olhar técnico, né? Quem olha cartão de vacina ou é um técnico de enfermagem que aplica a vacina ou é um enfermeiro ou médico. Porque é importante que saiba se realmente você não precisa e você sai dali seguro que se você tem ou não que vacinar. Então, acho que nesse momento, o nosso trabalho como gestão e como os responsáveis pela epidemiologia de Angra é sensibilizar os vacinadores, sensibilizar o profissional de saúde para acolher a queixa. E se mesmo assim, se você se sentir como usuário que não foi atendido na sua solicitação, nós temos essa porta que é a ouvidoria, que é o principal órgão de realmente receber a sua queixa, não apenas para você reclamar, mas que é importante porque a gente recebe uma sinalização de alguma situação que nós vamos tomar providência. Porque cada ouvidoria chega nos departamentos específicos para que a gente tome providência, para que averigue, para ver se aquilo realmente aconteceu e se aconteceu que se corrija. Então, é muito importante, a população não pode ficar refém de não poder falar sobre as suas questões e ter respostas. O mais importante, a ouvidoria tem a responsabilidade de responder às solicitações que o usuário teve que passar. Qual é o número da ouvidoria? A Lília não sabe informar o número da ouvidoria. De cabeça, não sei não. Muito bem, mas a gente não tem problema não. A gente vai passar pelo nosso site o número da ouvidoria da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde. Muito bem, Lília, vamos lá. Sobre a questão da falta de vacinas, para finalizar aqui, agora saindo um pouco da seara do sarampo, rapidamente falar sobre a questão da falta de outras vacinas na rede, no SUS, no Sistema Único de Saúde. Então, com relação às vacinas, eu comentei já que nós temos realmente, o abastecimento está adequado, não está faltando, mas nós temos duas vacinas que a Secretaria do Estado já sinalizou que é uma falta decorrente da própria produção, que é uma importação daquele insumo, e também de fabricantes que produzirem em menor número. Por isso, nós temos em falta a Tetra e a DTP, que são vacinas que são utilizadas no calendário. A previsão é que em outubro a gente já tenha essas vacinas repostas, mas não são as vacinas que são o nosso enfoque nesse momento. E que se a criança não fizer essa vacina nesse momento que está em falta, pode ser feito no momento seguinte. Inclusive, nós estamos com a previsão de uma campanha de vacinação para o mês de outubro, justamente por conta de aguardar que essa reposição. São poucos tipos de vacina, a grande maioria nós temos disponível. O HN1 a gente não tem disponível porque já passou o período de vacinação, que é o inverno, por isso que não se tem disponível, né? Ela é disponibilizada exatamente no período de inverno. Mas as outras vacinas do calendário estão disponíveis na nossa rede de frios. que são apenas essas duas, que são uma questão, inclusive, nacional, não é particularmente de andro. Uma questão de importação, né? Exatamente. Muito bem, então. Muito obrigada, doutora Lília. Mas olha só, achei aqui o telefone da ouvidoria. Obrigada, Carla. Então, se você tem alguma reclamação, sugestão, dúvida, enfim, qualquer coisa em relação à Secretaria de Saúde, você pode acessar aqui o telefone. Você pode ligar para o telefone fazer a sua queixa, 3364-4844 ou 3365-2803 de segunda a sexta-feira, das oito e meia da manhã às cinco horas da tarde. Vou repetir. 3364-4844 ou 3365-2803. Doutora Lília Venuto, diretora de Saúde Coletiva da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Angra. Muito obrigada pela sua presença aqui no Passando a Limpo e pelas informações prestadas ao nosso público, à nossa audiência. Posso fazer um chamamento geral, Carla? Rapidamente. Eu acho importante. Então, eu gostaria de chamar as mães, né, que se mobilizassem. E os pais também, muitas vezes tem crianças que os pais que vão levar para mobilizar, procurar saber com relação ao seu bebê, principalmente nesse público-alvo e as maiores, se esse cartão está em dia também, né? É muito importante que a gente preste atenção. Então, é um chamamento que eu estou fazendo para sensibilizar essa população para que a gente não tenha nenhum caso de sarampo. Esse é o nosso objetivo. E por isso, nós estamos disponibilizando, a vacina está disponível e nós vamos vacinar só na população para que a gente tenha o que, tranquilidade e passamos a limpo nesse período, né, que está acontecendo aí com relação ao sarampo e a nossa expectativa, ok? Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada por esse momento. Eu acho de subimportância que a gente possa eu gostaria de passar o número da ouvidoria que a Carla conseguiu aqui, né, Carla? É, nós já passamos aqui, mas parece que mudou. A gente resolveu. A gente viu aqui que uma pessoa está mandando para a gente pela nossa live o 3367-8957. Então, você pode também tentar por esse número o 3367-8957. Muito obrigada pela participação de todos os nossos ouvintes. É sempre muito bem-vindo, toda e qualquer ajuda. vamos passar ali para o sempre, né, o que a gente precisa passar ali para a gente precisa, não tem jeito. É, muito obrigada. Você confere essa entrevista no nosso site costazufm.com.br. Na sexta-feira receberemos a doutora Elisa Vansini, ela é ginecologista e obstetra e vai falar sobre essa questão do sarampo para as grávidas, para as crianças. Então, assim, realmente nós precisamos conscientizar a população a se vacinar. Muita gente procura o Google para obter informações sobre vacinas. Não é importante isso. Às vezes o Google dá informações, faz um, às vezes o Google presta um desserviço nesse sentido. Então, cuidado com as fake news, cuidado com as redes sociais da vida. Então, saiba selecionar todas essas informações. É importante você procurar informações no canal, né, oficial. Exatamente. Vacina é prevenção, vacina é muito importante para a gente continuar erradicando todas as doenças. Obrigada pela sua audiência. Um excelente dia para você. Até sexta. É bom, né? Quando você for mudar a casa, eu vou que a Elisa vai inteirar, porque ele já falou que não vai...